E a pregadora Vitória Souza reaparece nos seus stories trazendo novas informações sobre como anda o processo jurídico contra o rapaz que fez o comentário da sua mãe que precisava fazer um regime urgente. Então veja agora o desabafo e as novas informações que a Vitória Souza fala nos stories e também fala como a sua mãe está nesse exato momento. Olá pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Apareci aqui porque vocês estavam perguntando muito pra mim como é que eu e a minha família estávamos diante a tudo que aconteceu, né? Então eu tô passando aqui pra tranquilizar vocês, dizer que tá tudo bem por aqui, eu conversei com a minha mãe. Inclusive nós tínhamos o voo na parte da manhã, nós alteramos o voo pra tarde pra gente ficar mais tempo juntos. E a minha mãe tá bem melhor, né? Nós conversamos com ela, acalmamos ela e graças a Deus as coisas melhoraram aqui. Inclusive ela não quer muito aparecer, mas eu vou convencer ela de depois aparecer, nem que seja pra agradecer, porque ela tá recebendo muitas mensagens de carinho, não só pelo meu perfil aqui do Instagram, no meu direct, mas também no Instagram dela, né? Tem muita gente que tirou um tempo pra deixar uma mensagem de carinho pra ela, deixar uma mensagem pra ela dizendo o quão linda ela é, o quão importante ela é. E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Gente, eu nunca fui de ficar respondendo comentários negativos, né? Eu nunca fui de ficar vindo aqui me justificar. Porque quando é a meu respeito, gente, eu não ligo não, eu não me importo, pode falar. Mas a partir do momento que vierem falar da minha mãe, da minha família, eu não aceito. Isso é inadmissível. Eu vou me posicionar sim. Não como a Vitória Souza da internet que vocês acompanham, não como a Vitória Souza que prega, mas eu vou me posicionar como uma filha que viu a mãe chorando, que viu o tanto que a mãe ficou abalada e eu não aceito. Isso é inadmissível, gente. Eu vou me posicionar pra que tudo isso, esses comentários negativos, possam parar, possam ter um fim, sabe, gente? Vamos parar com isso, de ficar atacando as outras pessoas, comentando o que quer. Lembrem sempre que antes de um comentário seu, eles têm pessoas por detrás lendo, tá? Então eu vou conversar com a minha mãe também, pra ela aparecer, ela não quer muito aparecer, mas nem que seja pra ela agradecer, né? Porque eu quero também, gente, deixar minha gratidão a cada um de vocês, que tirou um tempinho pra deixar uma mensagem de carinho pra minha mãe, pra que ela pudesse se sentir amada e importante. Eu quero dizer, gente, que a minha mãe, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher guerreira. Ela sempre lutou pela nossa família, sempre orou pela nossa família. E eu jamais vou aceitar que as pessoas falem o contrário do que ela é. Então eu quero agradecer. Muito obrigada a todos. Depois eu vou ver se ela quer, depois deixar uma mensagem de carinho também, de agradecimento pra vocês, né? Se ela quiser, pra que ela apareça também pra agradecer. Ou também, se não quiser, eu tô aqui em nome dela, tá? Pra agradecer a todos vocês. Nesse momento tão difícil, né? É tão vulnerável pra ela. Ela se sentiu abraçada aqui pela família, né? Nós alteramos o voo pra ficar com a nossa família. Eu quero agradecer a cada um de vocês, que abraçou a nossa causa e que deixou o seu carinho pra minha mãe, tá bom? E outra coisa, quero agradecer também a toda a minha equipe. Quero também deixar minha gratidão a toda a minha equipe, da minha assessoria jurídica. Foram super rápidos, ágil. Assim que eles viram tudo, gente. Super preocupados também, em especial, ao meu advogado, Dr. Harry. Gente, vocês não têm noção do tanto que ele ligava preocupado, mandou mensagem despreocupado, dizendo que o mais rápido possível iria já entrar, né? Com o processo. Vou até deixar o Instagram aqui do Dr. Harry marcado pra que vocês possam seguir. Ele é um ótimo advogado. Que Deus possa te abençoar, Dr. Harry. Muito obrigada. E depois também, pessoal, nós vamos deixar a nota aqui pra vocês direitinho, tá? Da minha assessoria jurídica. Eu quero agradecer, tá bom? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada.